Gente do céu, vocês não tem a noção, eu estou muito ansiosa por isso que hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho dessa ansiedade, mostrar pra vocês o motivo, sabe por quê? Irei voltar com as minhas tranças miojo logo, logo no vídeo de hoje eu vim compartilhar as cores, aonde eu compro, coisa e tal, coisa e tal bora lá? Bora lá então Se você é daquelas que curte trança, comenta aqui embaixo a hashtag amamos trança, tá querida? E aí, crespas, cacheadas, lisas, onduladas e as trançadas, tudo bem? Beleza? Espero que sim, porque eu sempre chego com energia positiva, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Louquinha de Black Chegou agora, gostou da minha cara e não me conhece? Meu nome é Emília Silva, sou do Rio de Janeiro Chega mais nesse canal, que é muito bacana Tem vídeo toda semana, mas chega Fazendo aquele ritual, gostosinho, na moral Que eu me amarrou, se inscreve, comenta, compartilha, dê seu like, ativa o sininho quando eu postar Você será notificada pelo YouTube que Louquinha de Black acabou de postar vídeo Tá, querida? Bom, no vídeo de hoje eu venho compartilhar as minhas tranças miojo porque eu irei voltar a usá-las Isso mesmo, quero compartilhar com vocês as cores que chegaram, o site que eu comprei O dia que eu irei voltar a usar as tranças e coisa e tal Bora lá? Bora lá então Já sei que você tá curiosa e ansiosa assim como eu Gente, eu amo as tranças Essa sim foi a encomenda mais esperada desse ano, tá, querida? Gente, eu tô muito ansiosa, ainda não abri, tá? Tá todo fechadinho aqui E assim, irei voltar a usar as tranças porque eu amo tranças miojo Eu acho que meu estilo muda, eu fico bonitona Chama muita atenção Não quer dizer que eu não amo meu cabelo crespo, tá? Amo sim meu cabelo crespo, ano passado Não consegui colocar as tranças miojo porque eu estava me permitindo a curtir meu cabelo Só que esse ano, no finalzinho de 2021, para 2022 estarei sim aproveitando, curtindo as tranças miojo Então eu já vim aqui compartilhar com vocês, abrir juntinho com vocês Olha, eu costumo comprar pelo site Lili Ré É um site muito bacana, tem variedade de estilos De cabelo orgânico, tranças miojo, rabo de cavalo, peruca, lace O que você quiser pra poder mudar o seu estilo, né, querida? Lá tem, nem deixar passando por aqui, em cima ou embaixo Pra vocês poderem ir lá conferir porque tem bastante coisa muito boa Pra você mudar de cara, tá, querida? Bom, bora lá, né, gente? Chega de papim Começar a abrir aqui E compartilhar com vocês as cores que chegaram Só a coba fórica, hein? Bom, gente, coloquei aqui na mesinha Pra ficar melhor Pra vocês poderem ver Isso, preciso pegar a tesoura Bom, já peguei a tesoura aqui pra poder cortar Dessa vez eu comprei bastante Porque quando eu coloco as tranças miojo Eu gosto de botar bastante, gente Vocês sabem que me acompanham aqui Desde a época das tranças miojo Sabe que eu gosto de colocar cheio Até o bundão E dessa vez eu quero ficar loira, hein? Tô nem aí Bom, gente, aqui, ó Eu comprei 12 pacotes De tranças miojo Loira, tá? Não, 12 não Falei errado Deixa eu ver se é 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Comprei 8 pacotes Pra poder botar a cabeça toda Com essa cor, tá? Essa cor O número é 27 Ih, desfocou Calma aí Bom, essa cor aqui é 27 Micro Azizibrade 100% fibra sintética, tá? Então, assim Essa quantidade de pacotes Que eu coloquei Possa ser que sobre Entendeu? Tem 8 pacotes aqui É, pra quem gosta de bem cheião Fica top Entendido? De você colocar essa quantidade Então, assim, gente Eu comprei essa cor A tranças miojo loira, tá? E comprei também Essa daqui Essa daqui é azul Olha que lindo, gente Olha que bafônico Porque com certeza Estarei fazendo Algum tipo de mechas Que eu sou dessa, tá, garota? Deixa eu mostrar pra vocês aqui A numeração Essa daqui é uma cor azul Micro Azizibrade Cor F21, tá? Cor azul F21 100% fibra sintética E assim Essa daqui é pra mecha Pra vocês verem Que eu não comprei muito Comprei só dois pacotes Porque pra mecha Vale a pena Comprei também essa daqui Que é a trança miojo lilás A numeração dela é F27 Também é Micro Azizibrade Fibra sintética E assim, gente Essas duas cores Azul e essa lilás Eu nunca usei, tá? Nunca usei Mas eu me interessei Pra poder fazer algumas mechas Não sei Quem acompanha aqui Sabe querer fazer alguma loucura Se você não é inscrito Nesse canal, garota Se inscreve nesse canal Comenta Ativa o sininho Que vai ter bastante novidade Principalmente com a trança miojo Olha, gente Está aqui o site Onde que eu costumo comprar Minhas trança miojo Pelo site Liliré Cabelos e acessórios Tem o Instagram Também Tem o WhatsApp E tem o Facebook Assim, eu sei que tem meninas Que moram em certos lugares Que pra poder comprar A trança miojo É muito difícil E esse site É seguro É um site bacana Que tem variedades Tanto de cores De trança miojo Box braid Lace Enfim É muito bacana Eu sempre como por lá E assim Sobre as cores Das tranças miojo Tem outra variedade de cores Tem branco Tem rosa Tem vermelho Tem preto Preto eu já tenho aqui em casa Guardadinho Se caso eu quiser misturar O preto com o azul Eu também vou fazer Então já anota aí O site Liliré Que é um site Bafônico Pra você poder fazer Sua compra De trança miojo Bem segura Bom, gente Vou ser sincera pra vocês Eu não sei Quantas tranças Vem Em cada pacote Desse Mas eu tenho observado Que quanto mais Vai passando o tempo Menos tranças miojo Vem nos pacotes Olha esse marradinho Vem bem pouquinho Então se você gosta De colocar cheio Eu indico você Colocar de 6 A 8 pacotes Porque senão Vai ficar ralinho Se colocar ralinho Não fica legal É verdade Ai, gente Tô muito feliz Com essas compras Em cada pacote Eu paguei 12 reais Tanto nos pacotes De trança miojo Loira Tanto na azul E na lilás Tô muito feliz Que vocês vão ficar Bonita Rainha Bafônica Tá, querida? E outra coisa Em relação às cores Eu sou um tipo de pessoa Que quando eu compro Tranças Eu não pergunto Pra ninguém Qual é a melhor cor Que combina comigo A cor que combina comigo É a cor que eu quero Né, gente? Isso aí Eu quero o azul Quero o lilás Quero o louro Não tô nem aí Irei fazer mecha Porque aqui em casa Eu já tenho Trança miojo Preta Quem acompanha Naquela época Lembra? Que eu fiquei bafônica Com a trança miojo preta Então Posso misturar também Com azul Preta com azul Preta com lilás Preta com louro Enfim Usar sua criatividade Ficar bonita Feliz E bem com você mesmo Tá, querida? Opinião dos outros Não se importa Faça o que você quer Outra coisa Quem irá colocar As trança miojo em mim? Oh, oh, oh Eu mesmo, gente Sim Eu mesmo que consigo fazer As trança miojo Irei filmar Com certeza Passa a passa Até ensinar pra vocês Quem quer aprender A fazer em si próprio Bom, irei colocar As trança miojo Lá para o mês de dezembro Depois do dia 5 Que dia 5 de dezembro É meu aniversário Uhul Gente, sério Eu tô toda boba Com a minha trança miojo Toda boba Parecendo criança Louca Assurtada Pra poder chegar logo O mês de dezembro E o melhor, gente Chegou rapidinho Eu comprei semana passada Eu acho que foi numa Quarta-feira E chegou essa semana E tá aqui, ó Bafônica Minha trança Azul Lilás E loira Bom, antigamente Antigamente não Uns tempos atrás Eu percebia Quando você comprava Acessório de cabelo Sei lá, trança Demorava muito Para poder chegar Nesse site Lili Ré Eles têm um WhatsApp Vai te informando Onde sua trança se encontra Vai falando Se é pra pegar no correio Se tá perto de chegar Enfim, gente Vale muito a pena Vale a pena, hein, garota Bom, pra que que servem Também as trança miojo Serve pra você ficar estilosa Bonita Mudar o seu estilo E também você Que está passando Pela transição capilar Quem me conhece aqui Sabe que eu passei Minha transição capilar Todinha Usando trança miojo Trança boxe braid Trança miojo Trança boxe braid E não me arrependo E indico, tá Indico que foi uma fase Muito bonita Da minha vida, hein Comenta aqui embaixo Se você já usou As trança miojo Ou pensa em usar Comenta também Quais são as cores Que você já usou Ou está usando Irei amar E saber Que eu sou fofoqueira Adoro Sou viciada Essas novidades Do mundo de cabelo Tá, querida Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um beijo É só você clicar Continua assistindo, hein Tchau Tchau